Quem quiser sabe quem sou Província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande De encantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada Dos parreirais Da uva vem o vinho do povo Vem o carinho, bondade nunca é demais Alô Meus amigos Que nos prestigiam E nos apoiam Nesse projeto bairro da terceira idade Aquele abraço Eu sou de flores da cunha E de borges de medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos Do céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou luxo Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorrem O sangue herói de parrafo Deus é gaúcho Despora e mando Foi maragato Ou foi ximundo Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Eu vi um moço moderno Com a rua principal Por ele passou um colono Que trajava muito mal O moço pegou a rir e fez ali um carnaval Resolvi fazer uns versos Pra este fulano de tal Moçados e morta feixeirinha Não vi seu moço daquele colono Agricultor que ali vai passando Admirado como movimento Desconfiado lá vai trocadando Ele não veio aqui te pedir nada São ferramentas que ele anda comprando Ele é digno do nosso respeito Desola só o viver trabalhando Não toque flauta Não chame de grosso Pra te alimentar Na roça está lutando O terno dele não está na moda Não é motivo pra dar gargalhada Esse colono que ali vai passando É um brasileiro da mão calejada E se não fosse te pegar na enxada Queria ver-te mocinho moderno Pegar no coice de um arado nove No mês de julho no forte do inverno Duas mãozinhas, filas delicadas Criava um calo, virava um inferno Esse colono enfrenta tudo isto E muito mais eu não disse a metade Plantar e colhe com suor do rosto Pra sustentar nós aqui na cidade Não ri seu moço Mas esse colono Vai estudar numa faculdade Tire o DR e chegue lá na roça Repare lá quanta dificuldade Faça algo por nossos colonos E Deus lhe pague por tanta bondade E se tivesse que pegar na enxada Queria ver-te mocinho moderno Pegar no coice de um arado nove E um machado pra cortar o cerro E enfrentar doze horas de sol No verão forte tu suava o terno Tirar o leite e arrancar mandioca No mês de julho no forte do inverno Duas mãozinhas, filas delicadas Criava um calo, virava um inferno Aquele tá feliz, dá um gritão aí, Rondônia!